Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, é pelo meu Espírito, diz o Senhor, irmão, é através do Espírito Santo, porque muita gente não está conseguindo vencer, porque muita gente não alcança a maturidade espiritual, porque muita gente não é curado na sua alma, porque está tentando ir a Deus, porque está vivendo uma vida cristã, porque está tentando conquistar tais situações pela carne, está conquistando por elemento humano, racional, está conquistando por meios humanos, você não vai conseguir, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, o quê que significa? Pela minha soberania, pela minha vontade, isso aqui falou tanto comigo, que você não tem ideia, e me veio no coração, várias pessoas que estão lutando na carne, no grito, no choro, no emocionalismo, na autoflagelação, na autojustificação, tentando obter sucesso, não vão conseguir, grava isso, crava no teu coração, isso aqui pode ser um divisor de águas para a maioria aqui, quanta gente não está querendo solucionar os problemas, quanta gente não quer a mudança do outro, quanta gente não quer a abertura de portas, mas pela ansiedade, a pessoa não consegue descansar em Deus, não consegue confiar em Deus, não consegue deixar Deus agir, não consegue viver da fé e pela fé Deus atuar, e Deus está dizendo, não é assim, não é por força e nem por violência, não é por esses recursos, não é com a sua ansiedade que você vai conseguir, não é com o seu jeito afoito que você vai conseguir, não é com o seu melodrama, não é com a sua melancolia, não é com a sua crise que você vai conseguir, não é pondo gente na parede, não é brigando, não é contendendo, não é por isso, é pelo meu Espírito… Lembre-se disso, esse versículo, eu já vi ele consolar milhões, esse versículo já me consolou centenas de vezes, quando eu queria receber uma coisa pela força do meu braço, o Espírito Santo vinha em mim e dizia, não é assim que você vai conseguir, não é assim, discute, você não pode mudar você, você não tem o poder de transformar a si mesmo, você não pode curar você, e o que acontece é que muita gente tem tentado se transformar, se curar, não existe chiítas evangélicos, o chiíta ele se flagela, se auto flagela, para tentar ser aceito, para tentar ser mudado, para tentar ser santo, e tem isso no corpo de Cristo, gente se flagelando, se mutilando, se esmurrando, gente se colocando fardos, sacrifícios, e Deus está dizendo, não é assim que você vai obter transformação, não é assim que você vai curar da alma, não é assim que você vai amadurecer, e você não amadureceu ainda, porque está se auto flagelando, achando que você vai mudar você, não por força, nem por violência, pelo meu Espírito, confiando em mim, deixando permitido que gradativamente eu te renove, crendo na minha promessa, de aquele que começou a boa obra, vai completá-la, e quando há intervenção da carne, há obstrução para a ação do Espírito, Deus deixa de atuar, porque afinal de contas, você é que está atuando, esse versículo é um versículo tranquilizante, ele está dizendo para aquela turbulência, ele está dizendo para aquela crise, aquela ansiedade, dizer nem, não é por força, nem por violência, mas pela minha graça, pelo meu agir, pela minha vontade, é, sou eu que muda os vossos corações, e lhes tirarei o coração de pedra, e colocarei um coração de carne, sou eu que mudo, pelo meu Espírito, é a minha soberania, sabe o que Deus está querendo dizer? No meu tempo eu farei, segundo o meu poder eu farei, da minha maneira eu farei, do meu método eu farei… Igual se você assistir o filme de Martinho Lutero, vai refletir, ele tentava se punir pelos seus pecados, tentava se punir, tentava colocar penitências para ele, não adianta, senão se aniquila a graça… não adianta, você não se auto-justifica, você não se auto-perdoa, você não se auto-transforma, é pelo Espírito, é se render, David Wickerson pregando sobre Paulo, quando fala de Filipenses 3, e na verdade tem por perda todas as coisas, ele está querendo dizer que Paulo chega aquele momento, chega, eu desisto de me auto-perdoar, eu desisto de tentar ser aceito para o meu esforço, eu abro mão de tudo, pelo seu conhecimento, então Paulo atingiu o nível, porque ele estava fazendo por força, e por violência, eu não como, eu jejuo, eu me bato, eu não vejo mulher, eu não vejo TV, eu não vejo nada, eu me arrebento para tentar me mudar, e Deus diz, não vai ser assim, pelo meu Espírito, crendo, esperando, deixando acontecer, no tempo oportuno eu farei, eu trabalho no invisível… A Bíblia diz assim, Deus trabalha para aquele que nele, espera, descansa no Senhor, o mais ele parar, agrada do Senhor, satisfará o desejo do coração, três passagens onde Deus está atuando, poderosamente, está trabalhando, está satisfazendo, e está fazendo, só que nessas três ele está trabalhando, a parte beneficiada está descansando, está deleitando, e está confiando, quando alguém deleita, descansa, confia, dá liberdade para Deus desmoldar, trabalhar, para Deus fazer, pelo Espírito, paciência, creio, confie, descansa, leva tempo, leva, é dolorido, dói, mas deixe que eu faça.